Professora, a Bíblia tá comendo cola! Oi gente, tudo bom? Vocês pediram muito, 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 muito... Muito, muito, muito mesmo! E como tá na época de volta às aulas, a gente resolveu fazer trollagem de matéria escolar comestível! Gente, nos meus últimos vídeos vocês estão dizendo que as metas estão muito, muito baixas, então eu resolvi fazer uma meta muito alta, né? A mais alta que eu já fiz em qualquer vídeo! A meta vai ser 50 mil likes! Gente, essa meta é muito, muito, muito alta! Então eu quero ver uma chuva de likes, né? Tenho certeza que vocês conseguem! Então já deixa o seu like para ajudar a bater essa meta! E gente, eu queria avisar uma coisa, esse vídeo de trollagem, vocês devem pedir ajuda de um responsável ou dos pais primeiro, se quiserem fazer qualquer trollagem! Esse vídeo tá muito legal! Então aproveite e deixe seu like, inscreve no canal e clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo de novo! E o vídeo já vai começar! Bem-vindo ao mundo da Vivi! Bom dia, gente! Como vocês sabem, nós temos uma aluna nova e ela vai se apresentar para vocês! Oi, meu nome é Vivi e eu fui transferida da minha outra escola porque eu tive uns probleminhas! Então, gente, aqui é a raiz de 81, dividido por 3, igual a 3... Vívia? Você tá desenhando na minha aula? Professor, eu acho que eu me engano porque olha aqui o meu papel tá em branco! Bloco de notas comestível Gente, essa é a trollagem do bloco de notas comestível! Para essa trollagem você vai precisar de uma tesoura, um furador de papel, papel de arroz e, gente, esse Twizzlers é um espiral, aí eu vou tirar uma tirinha para usar para fazer as argolas Mas, gente, como aí no Brasil não tem Twizzlers, você pode fazer o seguinte Você pode pegar um tubo de balas finas, aqueles tubinhos e você pode pedir para alguém cortar no meio para ficar mais fininho O que a gente tá fazendo? Primeiro passo, a gente vai... Primeiro eu vou dividir ao meio isso daqui, esse bloco de arroz Porque o bloquinho de nota vai ser tipo metade de um quadro de quatro E agora eu vou fazer os buraquinhos Vocês podem dar quantas folhas de arroz vocês quiserem Agora eu vou cortar a tirinha em quadroquinhos para fazer a argola Como essa bala é pegajosa, ela gruda uma ponta na outra O bloquinho tá pronto, ele deve tá muito gostoso Mas é claro que eu não vou esquecer de mostrar as minhas canetinhas comestíveis Quem conhece esse imóvel? Rosa Quer? Professor, me mude em lugar, essa menina é estranha Delícia Gente, essa trollagem daqui é a trollagem do Gigi Cera Comestível Então, o que você vai precisar para essa trollagem? Para essa trollagem você vai precisar de Gigi Cera Corante Cor do seu Gigi Cera E chocolate fracionado Só que a gente vai usar esse daqui, gente Porque a chiquinha rica, gente Também vai precisar de canudo grosso Nossa, isso porque é mais difícil de quebrar Gente, esse canudo aqui da espessura do Gigi Cera A gente conseguiu ele num lugar que vende bebida Mas talvez aí no Brasil você consiga McDonald's, é aquele McFlurry Eu acho que o canudo é bem grossinho A gente colocou para derreter o chocolate um minuto no micro-ondas E agora vai colocar o corante Cada chocolate tem as instruções no verso É só seguir E o corante você vai colocando no olho Até chegar na cor que você deseja Então, gente, depois que ele está pronto Você coloca mais de 30 segundos no micro-ondas Para ele ficar nessa consistência aqui Porque assim é mais fácil de preencher o canudo com chocolate Isso daqui é o canudo que eu falei Que a gente mostrou E a gente vai colocar Por isso que ele tem que estar duro assim Porque a gente vai enfiando assim, ó Aí ele vai entrando, ó Tá quase cheio Quando ele estiver todo cheio Você empurra de um lado e empurra do outro Para não ficar bolha de ar E agora eu vou levar para o congelador Para ficar mais ou menos uns dois minutinhos só Gente, depois que ele saiu do congelador Ele sai fácil Agora tem que puxar com cuidado Ficou bem parecido Aí a gente vai tentar agora fazer Moldar isso daqui Aí não, mas antes disso A gente vai pegar Com o estilete Cortar essa parte daqui Para colocar no chocolate Gente, para fazer isso Vai precisar da ajuda de um adulto Se você quiser que fique perfeito Perfeito Você pode usar um apontador Se ele for novo Porque esse daqui é chocolate, né gente A pessoa vai comer e Tipo, não pode usar um apontador Que já foi usado Ai, que fome Ai, não tenho nada para comer Só tem que tu e vai tu mesmo Vem que está matando a minha fome Borracha comestida Gente, essa daqui É a trollagem Da borracha comestida Então, vou fazer essas borrachinhas Que coloca na ponta do lápis Aí você vai Pegar uma balinha Da cor Que você vai fazer a sua borracha Tem que ser uma balinha mastigável Gente Aí Você vai precisar Da ajuda de um adulto Porque na sua balinha Vai ter que cortar uma tirinha Essa parte daqui Arrasta Você faz um triângulo Para colocar na parte de cima Só moldar Gente, eu pedi para minha mãe Cortar um triangulozinho Que vai ser a parte de cima Da borrachinha Aí você vai moldando Gente, a borracha ficou assim Então, pessoal Agora vocês vão pegar O tubo de cola Que a gente vai fazer Uma colagem bem legal Ah, eu me lembro disso, bebê Eu gostaria de fazer isso Eu vou fazer isso Então, legal Professora, a Vivian está comendo cola Vivian, mais uma vez Eu não estou acreditando No que está acontecendo Por favor Vá para a diretoria Agora não está explicado Porque essa menina foi transferida Cola comestível Gente, essa é a trolagem Da Corco Mestiva Essa vocês já devem ter visto por aí Porque ela é muito fácil de fazer Mas como o vídeo é de trolagem De materiais colares A gente quis trazer ela Só para mostrar para vocês Que o tubo está muito, muito limpo A gente lavou ele muito bem E não sei se dá para ver direito Gente, você tem que lavar Até não sentir nenhum cheiro de cola Só para deixar claro Que essa cola não é tóxica Ela é segura Então, assim Mesmo que tivesse alguma coisa A cola aqui, ó Ela é segura Não é tóxica O que a gente vai fazer? A gente só vai colocar Um iogurte aqui dentro Banilha A gente pegou o que mais parecia Com a cola Então, a gente pegou Um iogurte branco Iogurte líquido de garrafinha Agora eu vou colocar Vou colocar devagarzinho Para não fazer besteira É roubar Pronto A cola está pronta Muito simples, né gente? Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembre-se de compartilhar Esse vídeo no Facebook E no WhatsApp Lembre-se de dar seu like, né? Para a gente bater essa meta E Lembrando que Eu e a minha mãe Nós estamos com um canal novo Que o nome é Toybox E o link vai estar aqui nos cards E tchau, tchau Até o próximo vídeo Siga o meu Instagram E o meu Musical.ly E aí Tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma